E ae rapaze, aqui mais um vídeo com o Lucoso Fala ai Lucoso E ae galera E o Gamer Moise Ae E ae beleza mano, vocês estão suave? Vou de comando Tá pronto ai logo Eu vou de ir, vou de ir Bora, bora, bora Só uma hora Bora Carai véi Uai véi Rapaz, cadê vocês? Tô ai já Uai ah, maneção Cadê vocês mano, eu to sozinho Oxi Boa Boa Flotão aqui Guilherme já ta passando mal Nossa véi Tô errando as granadas tudo Eita porra Pum Nossa o Lucoso já morreu Bonita, bonita 5 segundos de round Eu já ganhei Boa 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 É, peguei. Cara, tem um ladrão. Deu maior tristeza no meu primeiro wave aqui. Eu dou tua arma. Mas ele é... Alguém pegou minha... Nossa, eu peguei, eu peguei. Vou devolvê-la aqui. Mas tu não é level. É, eu esqueci. Ah, é, tu ganha outra, né? Então eu vou vender isso aqui. Roubei mesmo, Guilherme, fala. Eu ia pegar justamente pra... Tem um ladrão. Poxa, não é tão ruim não, fi. Ela não é ruim não. Quando você usa ela com a devida classe. É. Aí sim, né? Porque quando eu tô level 3... Level 3 em comando, isso aí é um atirador de soja, véi. Atirador de soja, véi. Atirador de soja, véi. Ah, eu vou jogar de médica. Vocês estão precisando de médica. Vocês não vão comprar coletear agora não, véi. Nem compensa, meu parceirinho. Eu te ensino. Por que esse cara? Só bora, só bora. Bora lá, já vou trancando logo a foto. Dá ideia desse meu carinho. Sou mal o pai de vocês, fi. Pai de você. Não, tu não é médico? Não, pô. Tô falando, ó o meu carinho, deixa mal oi desde. O que é isso? O que é bom? É, pô, essa porta aqui não vai tentar muito tempo não, porque traz um fio silva, 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 valeu, men, fecha sua porta aqui hein, véi, não, pode deixar que eu cuido dela, pode deixar, pode deixar, pode deixar, aquela outra lá já deve ter quebrado, quebrou não, véi, quebrou, quebrou Lucas atrás, biscoito, biscoito, carai, traz um biscoito, nossa, véi, fusila, Tá, pô, desliga nessa sessão, biscoito, tá, pô, véi, olha aí, caralho, nossa, véi, tô ripando virar, nossa, esse biscoito aqui é boa demais, nossa, nossa, senhora, véi, esse bicho explodindo, Husky, 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 diga, caralho, olha aí, o husky siberiano, husky siberiano, mas ele não é o melhor doido do homem, olha aí, filha, só botar a opinião, só o outro, Oxe, pô, mais, bora logo pro trailer, já tô lá, meu filho, sobrou um cloto, mata não, mata não, tem um clotoeis atrás de tu, Pode matar isso aqui, eu acho que eu, não, acho que eu tô falando merda aqui, Oh meu ping, oh, oh meu ping, já tá oscilando, acabou de ficar um gilhão e voltou, não, agora tá suave, mas tipo assim, deu uma oscilada, tá ligado, Se vocês puderem, se vocês puderem, se vocês puderem dar uma esperada aí, nós agradecemos, 10 segundos ainda é feito, pode esperar o quanto você quiser, Ah, pô, imagina, o bicho maior fica aqui, se liga, eu vou dominar essa grana aí no peito, ó, opa, rapou, Não, não vai dar tempo, tranca uma porta, eu tranca outra e o Lucas cuida da entrada, pode sair, A porta já tá trancada, véio, Oh meu deus, eu fiz errado ele pra me ter começado de suporte Nossa, veja, é um saco fechar as portas Você fecha a porta em câmera lenta, hein? Não tá de suporte, não tá de suporte ainda, não? Eita, recorreuzinho cabuloso Beleza Eita, eita, lasco Nossa, putada, transcorreu Aí, o Alucoso, olha o Guilhermoide Caralho, já perdemos um pequeno aí Caralho, sai Matar, matar, matar Estabilizinho Se deram, se deram Caralho, velho Vai pra fumacinha Saren Morta Poxa, velho, meu deus, velho, tá brotando Saren Ah, velho Chega Chega de Saren, velho, ninguém quer mais sereia Saren, saren Saren Ai, tomei no pé Ó, a figura entrou Eita, eita Atira no boneco de neve O boneco de neve virou Aguentei, aguentei, aguentei Tira o foco Boa, 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 boa Estabilizinho Estabilizinho Ó, o bagulho é aqui O bagulho é aqui Rapaz, médico do SUS aqui, velho O Crawler tá aqui, velho Tá Saren Degu único Degu Degu Eu vou jogar de... 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 de fogo. Já dá pra me pegar a falta, pô carudo. Let's gooo! Ó, entrou um maluco aí. Eu falei oito. Entrou a Barbie Kerr. A Barbie Kerr. Pega aí oito conto, velho. Carai, velho. Oh, dá os oito conto pra ele. Tamo aí. Vacilou, perdeu os oito conto, fi. Vai, velho, tá do bem na hora que eu paro. Ah, ele é suporte também, velho. Dá pra comprar umas cocas, fi. Dá pra comprar umas cocas. Dá pra comprar umas cocas. Ele é suporte o level 2, pô. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.